Rente, ó Deus, em meu auxílio, socorro, rei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre a mim. Aleluia! Desdobra-se o céu, a noite de lã de aurora, alegre exulta o mundo, germendo o inferno, chora. Pois este o Rei descido, a região da morte, Aqueles que esperavam, conduz a nova sorte. Por sombra a pedra posto, por guardas vigiado, Sepulta a própria morte, Jesus ressuscitado. Da região da morte, cesse o clamor indiente. Ressuscitou, exclama o anjo refugente, Jesus perene e páscoa. A todos alegrai-nos, nascidos para a vida. da morte, libertai-nos, louvor ao que, da morte, ressuscitado vem. Ao Pai e ao Paráclito, eternamente. Amém. O Senhor ressuscitou e seu povo iluminou. Ao qual remiu com o seu sangue. Aleluia! O Senhor ressuscitou e seuindão. Sois vós, ó Senhor, ó meu Deus. Desde agora, ansioso vos gostou. A minha alma tem sede de vós, e a carne também nos deseja, como terra sedenta e sem água. Tenho assim contemplados no tempo, para ver vossa glória e poder, nosso amor vale mais do que a vida, e por isso meus lábios vos louvam. Quero, pois, vos louvar pela vida, e elevar para vós minhas mãos. A minha alma será saciada, como em grande banquete de festa. Cantará alegria em meus lábios, ao contar para vós, meu louvor. Tenho em vós no meu leito de noite, nas vigílias suspiro por vós. Para mim, vós de sempre um socorro, de vossas asas a sombra eu exulto. Minha alma se agrada em vós, com poder vossa mão me sustenta. Ora ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é sempre. Amém. O Senhor ressuscitou e seu povo iluminou, ao qual remiu com o seu sangue. Aleluia! O Senhor ressuscitou e seu povo iluminou, ao nosso Deus cantemos, aleluia! Amém. 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 Ressuscitou da sepultura o Salvador. Ao nosso Deus cantemos e nos aleluia. Aleluia. O Senhor ressuscitou. Como havia anunciado. Aleluia. Canta ao Senhor Deus um canto louvor. E o seu louvor na Assembleia dos fiéis. Alegre-se Israel em quem o fez. E se eu se rejubile no seu rei. Com danças glorifiquem o seu nome. Toquem arpa e tambor em sua honra. Porque de fato o Senhor ama seu povo. Amém. E coroa com vitória os seus humildes. E exultem os fiéis por sua glória. E cantando se levantem de seus dedos. Como flores do Senhor em sua boca. E espadas de dois bumbis em sua mão. Para exercer sua vingança entre as nações. E infligir o seu castigo entre os povos. Colocando nas algemas os seus reis. E seus sobres entre ferros e correntes. Para aplicar-lhes a sentença já escrita. Eis a glória para todos os seus santos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia! Aleluia! O Senhor ressuscitou. Como havia anunciado. Aleluia! O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vós matastes, pregando-o numa cruz. Deus, por seu poder, o exaltou. Tornando-o guia supremo e salvador. Para dar ao povo de Israel a conversão e o perdão dos seus pecados. E disso somos testemunhas. Nós e o Espírito Santo. Que Deus concedeu àqueles que lhe obedecem. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremos-nos e nele exultemos. Aleluia! Jesus apareceu terceira vez aos seus discípulos. Depois de haver ressuscitado. Aleluia! Bendito seja o Senhor Deus de Israel. Porque seu povo visitou e libertou. E fez surgir um poderoso Salvador. Na casa de Davi, seu servidor. Como falara pela boca de seus santos. Os profetas desde os tempos mais antigos. Para salvar-nos do poder dos inimigos. E da mão de todos quantos nos odeiam. Assim mostrou misericórdia a nossos pais. Recordando a sua santa aliança. Meu juramento a Abraão, o nosso Pai. De comércio. A cair! A Bíblia! Em nossos dias serás profeta do Altíssimo Menino, pois irás andando à frente do Senhor para painar e preparar os Seus caminhos, anunciando ao Seu povo a salvação que está na remissão de Seus pecados pela bondade e compaixão de nosso Deus que sobre nós para brilhar o Sol nascente para iluminar a quanto jazem entre as trevas e na sombra da morte estão sentados e para dirigir os nossos passos guiando-os no caminho da paz. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio, agora e sempre. Amém. Jesus apareceu terceira vez aos Seus discípulos depois de haver ressuscitado Aleluia Oremos a Deus Pai, que pela ressurreição de Jesus Cristo nos dê uma vida nova e supliquemos humildemente Deus de bondade e fidelidade que criastes o universo e manifestastes a todas as gerações O vosso designio de salvação Escutai-nos, ó Pai Clementíssimo Iluminai-nos, Senhor Com a luz de Cristo Purificai os nossos corações com a luz da vossa verdade para que todas as nossas obras sejam justas e agradáveis aos vossos olhos Iluminai-nos, Senhor Com a luz de Cristo Fazei brilhar sobre nós a luz da vossa face para que, libertos do pecado nos saciemos com a riqueza de vossos dons Iluminai-nos, Senhor Com a luz de Cristo Vós, que por Cristo nos reconciliastes convosco Fazei reinar a vossa paz em toda a terra Iluminai-nos, Senhor Com a luz de Cristo Nossa prece prossegamos Implorando a vinda do reino de Deus Fazei reino de Deus Fiat do mundo da sua, simbunt em céu e em terra. Pane nosso cotidiano, da nobis orie. 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 Amém. 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 Amém.